Salto-sounds, DJ! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Breja Manicos, aqui você não vai encontrar nenhum, nenhum beer sommelier, nenhum... Nenhum cachaceiro. É o nosso Papo de Bar, vem conosco nesse mundo de cervejas artesanais, são quatro amigos, nosso Papo de Bar aqui, vamos provando, vamos dando logo e vocês participem dos seus comentários. Mas sabe o que tu vai achar aqui? Cerveja boa, porque a gente está no Gift Beer, diretamente da Penha, Rio de Janeiro, para você, essa belezura, galera. Olha, tem até tiragosto, cara, tá muito chique, né? Isso aí, velho, tira a gosta, isso aí. Rapaz, isso daí é a famosa cestinha, cara. Cestinha tem carne moída, pimentinha, quijo, cara, isso aqui é o carro-chefe do Gift Beer. Então, hoje a gente veio aqui com a Labirinto, Sounds. Fala um pouquinho dessa cerveja aí, Fábio. Segundo os fabricantes, Labirinto, eu vou falando até porque Labirinto. Os fabricantes, eles colocaram o nome de Labirinto porque eles acreditam que não importa o caminho que você siga na criação de uma receita. Sempre dá, o resultado sempre pode ser uma boa cerveja. É uma American Pilsner, uma Classic American Pilsner. E vamos provar essa Bramilha. Pode se provar, pode se provar, provar. Tem muita gente... Fábio, 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 Fábio... Fala com aquela câmera lá, porta para dois. Fábio, o que está acontecendo? Você vai sair do Brasileiro Maninho? Eu não vou sair do Brasileiro Maninho, não vou sair. Porém, por causa de alguns compromissos da minha profissão, eu acabo não tendo como acompanhar. Então, algumas gravações serão feitas. É, a equipe está crescendo, a equipe está crescendo. A gente contratou aí o cantor. O que é o cantor? Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos, abre essa belezura aí. Vou abrir aqui. Eita! Eita, para não cair. Vai, gente, por favor, não quero me arrumar nada. Vamos nos servir. E quanto a gente serve, a Sounds, é uma cerveja que busca harmonia, foi baseada em todos os tipos de som. Som sem preconceito, meu amigo. Harmoniza com boa música. A música que você gosta. É, é isso aí. A melhor música é sempre a que a gente gosta, né? Isso aí, exatamente. Sete de B.U. 4,3 de ABV. Então, uma cerveja levinha. Para quem está iniciando, é uma boa pedida, hein? A coloração está bem bonita, né, cara? Esse amarelo já indo para dourar, né? É, bem no estilo mesmo, bem bonito. Cheirinho. Bem agradável. Você consegue sentir o cheiro de malte, né? É isso aqui. Malte. Cara, sem delongas. Sem delongas. Saúde. Nossa. Eu fiquei um pouco intrigado, mas é já a ideia, essa deixada do labirinto que sempre dá uma... Deixa a tua nota no final. Que... O estilo, ela começa com 25 B.U. de Amargura. E aqui na cerveja, ela está com 7 B.U. de Amargura. Então, eu esperava... Foi uma grata surpresa. Uma cerveja muito agradável para você beber. Bem bautada. O lúculo está presente, apesar de estar baixo, mas como a labirinto mesmo diz. Não importa o que mexa no processo, no estilo. Sempre dá uma boa cerveja. E realmente, é uma excelente Pilsen. Uma American Pilsen. Ficou um pouco fora do U.B.U., mas, em suma, não vai... não está ferindo nada. É uma excelente cerveja. Foi uma grata surpresa. E eu... não vai ficar por aqui. Vai ser uma das minhas queridinhas. É a menor verdade. Cara, atendeu totalmente ao que vem descrito aqui. Eu gostei do estilo. Se você for comparar, por exemplo, aí... Essas de grande escala, da Umbev. Nada contra Umbev. Mas, se você for comparar, ela é bem superior. A qualidade é... nem se compara. Para mim, não tem outra nota dessa aqui, não, cara. Nota 10 mesmo. Muito boa. Galera, mais uma vez. Cerveja... cerveja artesanais do Brasil, em geral. Estão tirando a onda. A régua está lá em cima. Você pode escolher. Tem muita cerveja de qualidade. E a saúde da Labirinto não foge disso. Tem até aqui o copinho, ó. A saída é saborosa. E a entrada aqui no Gift Beer também. Cientisco de qualidade. Você encontra a cerveja aqui. Nota 10 petisco. Nota 10 para a cerveja. Nota 10 petisco. Como sempre, o Baez sempre come pra caramba. Mas, vamos lembrar. O meu até me segurando aqui, ó. Valeu, galera. É isso aí, ó. Faz o seguinte. Se beber... Você se inscreve no canal primeiro. Comenta lá. Ou curte nosso Instagram. Participa dos sorteios que vai rolar aí também. E, se for dirigir, não beba. Se for beber, vem aqui na Gift Beer. E chama a gente. Chama a gente. Vai de Uber pra casa, hein? Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.